É, os eleitores vão às urnas domingo agora, né, para eleger prefeito e vereador. Mas tem muita gente que não entende a diferença, né, as diferenças entre votar nulo ou em branco. Outra dúvida que a gente esclarece agora é sobre quais votos são levados em conta para que uma pessoa assuma um desses cargos. As eleições já estão aí e o papel dos eleitores é votar em candidatos a prefeito e vereador. E essa decisão já está na ponta dos dedos ou não? Eu ainda estou estudando, né, está acontecendo muitas coisas aí que a gente fica indeciso, a gente está analisando ainda. Enquanto o povo se prepara para definir quem vai colocar no topo da gerência municipal, será que as pessoas sabem como funciona todo o sistema que envolve o voto e a contagem? O branco geralmente, o pessoal fala que vai, falam, né, que vai para o candidato que está acima. A gente escuta isso aí, não sei se é real, né, não me aprofundei nisso ainda. O nulo fala que não é para ninguém. Dizem isso aí, né. Para ajudar o eleitor a entender o processo, vamos usar um eleitor ilustrativo. Vamos chamá-lo de Seu Silva. Dia 15 de novembro, Seu Silva se prepara para votar. Mas ele não gostou de nenhuma das opções de candidatos. Então, ele apertará qual botão? Ele pode votar em branco. O que é o voto em branco? Voto em branco é a manifestação de vontade do eleitor de não votar em ninguém. Se ele também quiser manifestar sua vontade de votar, ele pode anular o seu voto, que nós chamamos de voto nulo. Será que eles entram na contagem de votos? Voto em branco e voto nulo são desconsiderados. Não vai para o candidato que está ganhando e não entra em hipótese alguma no processo eleitoral. A chefe de cartório explica ainda que o eleitor pode votar nominal e também na legenda, ou seja, no partido. O voto nominal é quando você vai à urna manifestar a sua vontade de votar em um candidato específico. Então, você digita o número daquele candidato, vai aparecer a foto do seu candidato e você vai teclar a tecla confirma. O de legenda só acontece nas eleições proporcionais em que? Naqueles cinco espaços para você votar no candidato, você simplesmente digita o número da legenda, o número do partido. Esses sim, considerados votos válidos, entram em dois tipos de contagem, para prefeito e para vereador. E lembrando, votos nulos em branco são descartados, não entram na contagem de votos válidos. Por isso que a ideia de anular uma eleição porque mais da metade dos votos sejam nulos ou brancos é falsa. Quem ganha é o candidato com maior número de votos válidos. Então, seu Silva, pode votar tranquilo, que é o seu direito.